Um pouquinho da cidade de Campo Alegre, lá no fundo, vocês podem ver, e lá tá a cachoeira, tá vendo? E ela tá subindo, a gente vai pegar essa trilha aqui, ó, vamos lá, na cachoeira, mais ou menos um quilômetro, tá ligado? Chega bem pertinho dela, talvez em cima dela a gente passe, mas vai ser bem legal. Olha a descidinha, passamos umas três descidas dessa, ó, olha a subidinha, ela sumiu já. Espera, espera por mim, espera, amor, eu tô com medo. Cadê, Francine, tá brincando, escande, escande? Tava vendo o que aqui? Não dá pra ver nada, tem um pouco de mato por cima. Uou, é duas cachoeiras. Você vê que tem uma pertinho, uma aquela, vamos tomar banho ali. Tem duas cachoeiras, cara, agora que a gente descobriu. Tem uma ponte lá, não, não, é uma ponte, é um cano, um cano lá. Vamos passar pra aquele cano? É, só abraça ele. Tá ligado? Tipo assim, ali parece que tem uma câmera, tá ligado? Sei lá, acho que sim. Vai ter câmera. Câmara. Só que é, tipo, parece uma caverninha secreta ali, tá ligado? Não tem aquela cachoeira. Um lugar onde só as pessoas mais fodas podem ir. Pode ter um tesouro ali naquele cantinho secreto. Tchau. Valeu. Valeu.